Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e o verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, o fruto do Espírito. Eu queria trazer vocês para refletirem comigo sobre a longanimidade. Em outras versões, a paciência, em grego, macrotomia. A definição dessa palavra é bem interessante. Ela é uma palavra composta na língua original de macro, ou seja, grande, longo e tumos, ânimo, disposição, ou seja, um longo ânimo. Longanimidade quer dizer longo ânimo para com alguém. Longa paciência para com alguém. Ou então, capacidade para levar algo até o fim. É ter paciência com eventos. É ter paciência com acontecimentos. É ter paciência com as pessoas. Provérbios 14, 29, vai dizer que paciência só a tem quem tem sabedoria. Provérbios 15, 18, a palavra do Senhor diz que ela, a paciência, é o alicerce da nossa comunhão. Provérbios 19, verso de número 11, vai dizer que a paciência é a base do perdão. Provérbios 25 e 15, a Bíblia vai nos revelar que a paciência é o fundamento dos relacionamentos pessoais e devemos ser fortalecidos com paciência. Pois enquanto a paciência de Deus aguarda o homem se mover buscando a impaciência do homem, já há muito tempo teria agido em ira, provocando assim a destruição do pecador. Alguém certa feita disse que a virtude mais útil do mundo é a paciência. O tempo todo e em todo lugar. Porém, amados irmãos, é fácil parecer paciente quando tudo vai bem. Mas o que acontece quando tudo fica ruim? Muito ruim. Aprenda com a palavra de Deus. Peça ajuda. Como diria aquele louvor? Deus, mais uma vez, segure minha mão. A minha alma aflita pede a tua atenção. Cheguei num nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Peça ajuda, ouvinte. A verdadeira paciência vem dos maiores desertos. E existem maneiras de testar a sua paciência, a sua longanimidade. Uma das maneiras são as interrupções. A segunda maneira são os transtornos. Como você tem lidado com essas coisas. As irritações. Como você reage diante das irritações? É a fila longa do posto de saúde, do supermercado. São congestionamentos. É a comida fria, é o banheiro sujo, é a inatividade. Odiamos ficar na sala de espera do médico. Odiamos ficar de repouso forçado na cama. É o elevador que não chega. É o sinal que não fica verde no semáforo. Jó é o exemplo de inatividade. Porém, a Bíblia nos ensina quatro passos para desenvolver a nossa paciência. O primeiro passo. Desenvolva uma nova perspectiva. A paciência muda a maneira de encarar as coisas. Agora, aquele cristão que tem impaciência, ele tem a perspectiva limitada. E a raiz da impaciência é o egoísmo. Segundo tópico. Para aprendermos sobre a paciência. Tenha senso de humor. Ria das circunstâncias. Ria de si mesmo. Descubra a parte divertida das frustrações. Provérbios. No capítulo 14, verso de número 30. A Bíblia vai dizer que o coração em paz dá vida ao corpo. Há estudos comprovados que indicam que quem ri vive mais. O humor é um solvente de tensão. O bom humor é um antídoto para a ansiedade. O riso é amortecidor para o choque da vida. Ou seja, tenha senso de humor. Em terceiro lugar. Aprofunde o seu amor. Efésios, no capítulo 4, verso 2. A Bíblia vai dizer. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes uns com os outros. Tendo tolerância. Pelas faltas uns dos outros. Por causa do amor entre vós. Em cada situação. Em cada circunstância. Em cada frustração. Aprofunde o seu amor em Deus. Em quarto lugar. Dependa exclusivamente de Cristo. A paciência não é força de vontade. É fruto do Espírito. A paciência não é fazer de conta. E usar uma máscara. A paciência é uma espécie de fé. E essa fé que diz e que grita para todo mundo ouvir. Eu confio somente em Deus. A Bíblia é um livro sobre espera. E esperar demonstra fé. E a fé agrada o coração de Deus. Salmo 37, verso 7. A Bíblia diz. Confie no Senhor. E aguarde por Ele com paciência. Segundo a Pedro, 3 e 15. A Bíblia diz que. Tenham em mente que a paciência de o nosso Senhor Jesus. Significa salvação. Deus é paciente. Você é paciente. Caso não, como o Filho de Deus, devemos apresentar os traços da família. Pois Cristo tem sido paciente com você. Que Deus os abençoe. em nome de Jesus.